Triste momento do Flamengo, a gente chega aqui depois de algumas aspas aí do Vitor Pereira, também dos jogadores após a partida, algumas notícias aí importantes com relação ao Pedro também, informação exclusiva da nossa repórter Isabelle Costa, que tá lá em Quito. A gente chega aqui no canal Paparazzo Bruno Negro 2, então eu convido você que tá chegando aqui a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com oferecimento da Steak, S-T-A-K-E, a Steak tá aí na Recopa com uma promoção especial, você, além da questão do verdadeiro bônus, porque você joga um jogo seguro, perdeu, você joga de novo, utilizando o código promocional Paparazzo RN, também tem os melhores odds do mercado, né? Então, você pode aí escolher o jogo do Flamengo, as outras partidas, por exemplo, também de Campeonato Carioca, e você vai encontrar os melhores odds de verdade do mercado. E é uma empresa séria, mundial, internacional, então conheça agora a minha irmã Steak, você pode utilizar o Pix pra fazer o seu depósito a partir de 50 reais e sacar a partir de 100, tá? Além disso também, eu convido você a garantir presença no Maracanã, vamos acreditar na virada, o Flamengo vai vencer, tá tudo errado, tá jogando mal, o ânimo dos jogadores parece que os caras não querem, sabe, correr, não querem jogar, o Flamengo um bando em campo, não quer jogar, cara, sem vontade, eu nunca vi isso, cara, a torcida tá revoltada e tem razão, é um absurdo, né? A gente vai virar isso, né? E você pode garantir presença com a caravana do Haroldo, tá aí no comentário fixado e no chat fixado também, eu coloco aí o link pra você garantir presença na feijoada do camarote do Flamengo, o Flamengo pediu pra gente divulgar, a gente tá divulgando, tudo bem, tem a feijoada hoje, a partir das 14 horas, tem ainda o desfile das campeãs, mas, cara, é surreal, é surreal, isso estraga até o carnaval da gente, o Flamengo perdeu um jogo totalmente possível de ganhar, porque os caras não jogaram nada, era fácil de ganhar esse jogo hoje, cara, na altitude o Flamengo, o Flamengo perdeu a oportunidade, o gol que o Gabigol perdeu, não pode perder, o Flamengo na altitude poderia ter ganho o jogo, poderia voltar com um resultado positivo, 1x0, queira ou não, você tem que ganhar de 2 pra ser campeão, né? Você perdeu de 1x0, você tem que ganhar de 1 pra levar pra pênalti, prorrogação e pênalti, né? Eu nem me recordo, acho que a Recopa segue os moldes da Libertadores, então tem prorrogação e pênalti, eu acho que é isso. Então vamos lá, trazer algumas informações aí importantes pra vocês. A gente teve aí, inclusive eu queria falar sobre o Vidal, né? Foi o melhor jogador em campo, né? Pra mim, no meu entender, o melhor jogador em campo. O lance bizarro que eu não comentei no pós-jogo, que o Flamengo jogou pra fora uma bola pedindo o VAR, pra analisar uma jogada de pênalti, o juiz ignorou e mandou bater o lateral e deu um contra-ataque perigoso pro Del Valle, o time desatento, perdido. A bola do Santos, que aquele 2x0 ali praticamente ia selar uma derrota terrível do Flamengo, ter que recuperar, fazer três gols no jogo de volta, seria algo absurdo, né? Como é que pode, cara? E o Santos já tá assim, já tem um tempo, né? Um lance bizarro em cima do outro. Olha só, a Isabelle Costa, a nossa repórter, falou assim, diante da atuação do Flamengo, ela que tava lá no estádio, o resultado de 1x0 para o Del Valle foi vantagem. Jogo que pode facilmente ser revertido no Maracanã na segunda partida. Equipe rubro-negra foi muito mal aqui em Quito. Ela fala o seguinte, Pedro foi substituído e na mesma hora colocou a mão na coxa, indicando que sentiu. O atacante do Flamengo, inclusive, já estava sentindo antes mesmo da partida começar, será avaliado no retorno ao Ninho do Urubu. Será avaliado no Rio de Janeiro. Então o Pedro sentiu aí um incômodo antes mesmo da partida. E também após a derrota aí para o Independiente Del Valle, o técnico Vitor Pereira analisou a partida e falou que o Flamengo dará a volta por cima no Maracanã. Ele fala o seguinte, na primeira parte as melhores situações de gols foram nossas, sendo duas ou três situações para fazer gol. Acredito que se tivéssemos feito o gol, teria sido uma vantagem importante para nós, mas não fez, né? Na segunda parte procuramos nos manter equilibrados. Não estava equilibrado, não tinha nada bom. Fazer outro reajuste, perdemos na bola parada. Não foi. Perdeu porque o Flamengo não se encontra. Depois voltamos a ter uma ou outra situação. Os jogadores que entraram jogaram bem, mas a Recopa está em aberto e acredito que em nossa casa vamos dar a volta por cima. Assim a gente espera. Os comentários dos torcedores, a torcida está muito revoltada, não tem paciência mais para o Vitor Pereira. Os dirigentes também, os dirigentes soberbos nunca vão assumir que foi um erro trazer o Vitor Pereira. São soberbos mesmo. O Marcos Braz também, eu vou te falar uma coisa, mandar embora o Dorival, o cara acabando de ganhar o Libertadores e uma Copa do Brasil. Isso é vergonhoso. Eu queria contratar o Vitor Pereira, eu esperava ele jogar a Recopa, Supercopa e o Mundial. Como eu sempre falei aqui, a condução disso foi muito errada. E eu sempre disse que eu gosto do Vitor Pereira e queria ver o Vitor Pereira no Flamengo. Mas a forma que foi conduzido isso, isso foi uma vergonha. A gente vai trazer a coletiva completa aqui para vocês acompanharem também a zona mista do canal Paparazzo Rubro Negro. Esse primeiro vídeo a gente está trazendo somente aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2. A gente trazendo aqui para vocês as aspas e tudo mais. Olha, tivemos o Fabrício Bruno, depois do jogo, visando a virada na Recopa, pediu apoio total da torcida. Esses momentos é difícil falar, mas temos grandes jogadores e, acima de tudo, muito experientes que já viveram grandes momentos na carreira e esse é mais um deles. A gente conta com a nossa torcida, total apoio dentro do nosso estádio para a gente conseguir a virada. Nada é impossível. A finalíssima está em aberto, então a gente tem que entender mais o processo. Estamos em desvantagem, temos que fazer de tudo para buscar o primeiro gol, para igualar a decisão e, acima de tudo, crescer no jogo para buscar o resultado que a gente almeja. Fabrício Bruno, que mais uma vez jogou bem, é monstro, joga demais. Eu gosto demais do Fabrício Bruno. E o duelo na altitude acabou tendo uma frase do Arrascaeta sobre como é jogar em Quito. Muito difícil jogar aqui, a gente fez um grande esforço fisicamente, ficamos devendo um pouquinho, saímos com o resultado complicado, mas com certeza vamos reverter o resultado lá no Maracanã com a nossa torcida. Sobre o Independiente Del Valle, é um bom time que gosta de jogar com a bola, então lá no Maracanã teremos que tirar isso deles e vencer o jogo. Foi o que falou Arrascaeta a ESPN. O Davi Luiz, que mais uma vez não teve uma boa partida, muito mal o Davi Luiz, acho que foi um conjunto de tudo. Não fizemos um grande jogo, tampouco um bom jogo, eu acho. O adversário teve muito mais controle da posse de bola e muito mais inteiro dentro da partida. A gente pode falar de inúmeros fatos, mas não cabe a nós. mas nós não fizemos um grande jogo e temos o jogo de volta para fazer o jogo melhor e sair com o título. Está certo? É isso. A gente finaliza aqui o vídeo do canal Paparazzo Rubro Negro 2. Você que vai estar acompanhando no canal Paparazzo Rubro Negro 1 pela manhã, acompanha a coletiva Isonamista. Você que está no 2 ainda de noite, madrugada. Óbvio que o vídeo do 1 também é de madrugada, 5 e meia da manhã. 5 e pouco da manhã. Mas você que está no 2, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, se inscrever no canal, acionar a notificação, sininho e deixar aquele like e mais outro vídeo. Você que está no 2, então, eu finalizo aqui. Muito obrigado. Valeu. E aí, agora... E aí, agora...